Música Olá! No quadro Bem Comer de hoje nós vamos aprender a preparar uma farofa de cuscuz. Para isso nós vamos precisar 3 xícaras de cuscuz cozido 90 ml de leite de coco 3 colheres de sopa de creme de ricota 1 meia cebola picada 1 dente de alho picado 1 colher de sopa de azeite 1 tomate picado 8 colheres de sopa de seleta de legumes no vapor 40 gramas de passas 1 meia colher de sopa de curry 4 colheres de sopa de manteiga de garrafa ou derretida Vamos começar? Misture o cuscuz com o leite de coco e o creme de ricota Vamos misturar bem para homogenizar Música Reserve Em uma panela Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar Acrescente o tomate A seleta de legumes Música As passas O curry E misture bem Acrescente o cuscuz ao refogado Música Misture bem Música Reserve Música Em outra panela Música Vamos colocar a manteiga de garrafa Música Vamos colocar nossa mistura reservada na manteiga Música Música Misture bem Música Agora é só servir Música 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 Nosso prato já está pronto Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Música 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 Música